Diz o seguinte, tá perdido, eu não entendi, repete pra nós o que tá perdido, viu Humberto, um grande abraço pra você É uma pessoa muito do bem O... É, quatro anos, não amigo, o ano que... o ano que... Acho que ele quis dizer que o ano que vem o Gucci sai, isso É, a Lúcia... Ah, a Lúcia Carolina, um grande beijo, a Lúcia ela é farmacêutica E ela é... trabalha na secretaria, agora ela está na secretaria, mas ela trabalhava em UBS, né Ela é concursada, e ela fez uma pergunta, logo no início, ela disse o seguinte Porque ela tem até, ela tinha uma admiração pelo novo, mas ela ficou entristecida e ela pediu pra eu fazer Ela falou, boa noite, doutor, e convidados Doutora, por favor, gostaria que a senhora perguntasse aos convidados Por que o pré-candidato chamado Ricardo Meirelles Envia convite no Face para os funcionários públicos E nos agride com o discurso da greve? Ele apagou, inclusive, o meu comentário Eu queria falar com ele sobre política pública E ele não respondeu O que esse partido pensa do funcionalismo público? Obrigada, doutor Um grande beijo, Lúcia Ela é farmacêutica e é concursada O funcionalismo público tem que ser valorizado Eu acho que, assim, tem muito cargo comissionado aí Tem muita gente competente no setor público que poderia estar fazendo essa função E que, de repente, não é aproveitada E aí traz alguém de fora e fica ocupando espaço e não acontece nada Em relação ao Ricardo Assim, só para pontuar uma coisa Nós não temos ainda pré-candidato É, porque a seleção ainda não É, não foi o processo seletivo Então o que nós temos são filiados E cada filiado vem e manifesta a sua opinião Certo Em relação ao mercado, o Ricardo Meirelles Chegou para mim esse comentário aí antes Inclusive eu dei uma ligadinha, batei um papo com ele Falei, cara, o que foi esse rompante aí? Aí ele falou, não, porque eu cheguei lá com a minha filha de seis anos E aí ninguém me atendeu, eu fui maltratado Eu tinha uma velhinha de oitenta anos lá também, não sei o quê Aí eu falei, calma, mas não é assim Você não pode sair atirando para tudo quanto é lado, né? Então, assim, foi um momento, assim, de... Talvez de estresse, né? Porque, assim, o Novo, ele... Eu não sei se eu posso falar em nome do Novo Mas, na minha opinião A greve, ela é legítima, né? Mas, existem algumas coisas que têm que ser observadas Ela é constitucional É, constitucional Mas tem algumas coisas que precisam ser observadas Por exemplo, no setor da saúde tem um... Você tem que manter um quadro mínimo Um quadro mínimo Para emergência, urgência, esse tipo de coisa Então, eu até aconselhei o Ricardo e falei Olha, na próxima vez, em vez de você atacar a greve ou os servidores Ataca o que está errado É assim, né? Não tem deixado... Chega a esse ponto É, porque o Novo, ele é propositivo O Novo não está... Ele não existe para ficar acusando Ele busca soluções Ele vai direto no foco, né? Daquilo que está de errado Sim, mas você vê E mesmo ele sendo, de novo, o Ricardo Meirelles Ele também teve um desabafo Mas por quê? Porque ele sentiu na pele E é isso que eu digo Quem diz o seguinte Eu não gosto de falar Eu não gosto de criticar Ele tem que ir lá sentir na pele Porque se ele for lá sentir na pele E ele assim... Ainda assim, ele não criticar Eu digo que ele tem sangue de barata Então, a gente já, inclusive, chegou para o Novo E o Novo falou com o Ricardo Meirelles E o Ricardo explicou que foi um desabafo Ele até tirou o poço Ele apagou o poço E ele é muito ativo nas redes sociais Ele está sempre... Ele é engajado Ele é muito vigilante Ele é de Guarulhos? Ele é de Guarulhos Ah, tá Então, é isso, Lúcia E a Lúcia, ela é um doce de menina Ela fala de políticas públicas Para mulheres e para a saúde Inclusive, faz palestras com relação a isso É uma farmacêutica maravilhosa Vamos chamar ela para o Novo É... Estamos precisando de mulher E a gente não usa laranja, viu? É só a blusa Porque a mulher vai com o processo seletivo É a mesma coisa É isso aí, é isso aí Bom, a Maria de Fátima Chopin Também está nos assistindo Fala boa noite, Márcia Boa noite, Cláudia Boa noite para vocês A Adriana Oliveira está nos assistindo A Valquíria Júlio também está nos assistindo Um grande beijo, viu Val? Ela manda um... Ela fala boa noite, Márcia e convidados O Vinícius Silva também está nos assistindo Boa noite a todos A Simone Diniz, que é uma querida Também fala boa noite, Márcia Tasquete É convidados A Márcia Lopes está assistindo Boa noite a todos Manuela Mendes também Nossa, só mulher Você viu quanta? Que beleza Ah, eu adoro Eu adoro Eu adoro mulheres Um grande beijo para você, Maria Eula Nossa amiga querida Minha amiga Sueli Correia também está assistindo Ela é pedagoga Ela é enfermeira E é uma pessoa muito do bem, maravilhosa Está sempre fazendo as ações sociais de saúde com a gente O Osmar Marques também dando boa noite Um grande beijo para vocês O Roberto Direito, que é nosso amigo Advogado O Valdir A Mihaela, minha filha Um grande beijo O Sérgio Teixeira A Renata Batista, que é a maquiadora maravilhosa Cláudia, você tem que conhecer a Renata Batista Que é curiosa Depois você olha Ela faz em domicílio? Faz Ela foi em casa Ela fez uma maquiagem na minha filha Que eu babei de verdade Ela é fera demais E a Daliene fala aqui Boa noite Marcia e convidados O novo apoia os vereadores da atual gestão? Ela está perguntando O novo, ele é assim A gente tem os deputados eleitos que estão lá no Congresso Que já estão mostrando o que veio Então o novo, ele não é situação Ele não é oposição Nós vamos analisar os projetos pelo mérito Se for um projeto bom Se for, por exemplo Nós temos os nossos valores As nossas bandeiras Você não vai ver vereador do novo Votando aumentar imposto Isso não vai acontecer Porque a gente acha que tem que reduzir O tamanho do Estado E devolver poder para o cidadão Então, se for nesse sentido De redução do imposto Pode ser o PT que está propondo Não vai apoiar Não tem essa coisa de que Ah, porque é tal partido É, nós vamos trabalhar Isso nas ideias E não das pessoas E aí está até a pergunta Que você fez para ela Sobre o Bolsonaro Acho que está faltando um pouco De moderação No discurso Talvez até por influência Das redes sociais As pessoas entram naquela bolha Ficou muito guerra de direita contra a esquerda E isso quem perde é a população É, aí você vê o discurso da Moedo Que é o nosso representante Que foi o nosso candidato a presidente É sempre no sentido da moderação Gente, a gente tem que avaliar Tem que conversar, né? Tem que avaliar Tudo tem que ser no campo das ideias Mas nem direita nem esquerda É coerência É, exatamente Eu sempre digo isso Aliás, eu acho que tinha que tirar Ela é especialista a Moedo Eu vou te falar Tinha que tirar essa história De esquerda e direita Também acho, Marcia Eu sou de apoio Eu apoio você Tem que tirar esquerda e direita Pensar no Brasil Nós temos que pensar É de forma macro É na população, gente Esquece essa coisa Eu conheço tanta gente do PT Que é gente boa Que apoia a população Que faz a coisa certa E tem gente que não faz também Como eu conheço gente maravilhosa do PSDB De outros partidos Que fazem coisa certa também Quem faz coisa Então, essa coisa de partido Gente, a instituição É como se fosse esse celular Ele só se move se eu mover Portanto, partido Pouco importa O que importa é a pessoa É se alinhar Ao que tem que se alinhar, sabe? Eu acredito muito nisso Eu acho que eu tinha Mas a gente veio aqui Para comentar o contrário Desculpa É Para a gente O importante é a instituição Mas por que? Mas por que que é a instituição? Pela situação que hoje tem Não, porque assim Nós temos hoje No Congresso Nacional 35 partidos políticos 35 São 34 legendas E um partido que tem bandeira Que tem valores, visão Que é o Partido Novo Então são 34 bandeiras E um partido Você pode até falar Que os extremos-esquerdo De repente é partido Porque eles tem Você consegue identificar O que o pessoal acredita O que o PT acredita Mas um PR Um PTB Você se enquadra mais em quem? E esquerda, direita, centro? Você não sabe diferenciar Então deixa eu só Comprei a atenção, Cecília Então o que acontece? Você falou da esquerda e direita Me atrapalhou um pouquinho Espera aí Esquerda e direita Esse conceito Esquerda e direita É um conceito Que inicialmente É um conceito econômico Mais Estado ou menos Estado Hoje em dia Colou-se Coisas como direitos humanos É de direito É de esquerda E não tem nada a ver Direitos humanos É de todo mundo Então por isso que esse conceito A gente não gosta de De usar De usar O novo O novo então Ele se enquadra Numa nova forma De Estado Numa 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 política A gente tem O partido Ele criou Uma série de regras Eu falo para as pessoas O seguinte O nosso partido Assim como outros partidos A gente nasceu ético Mas nós somos os únicos Que criamos as ferramentas Para permanecermos éticos Que ferramentas são essas? É a forma como a gente se financia Que é o próprio filiado Pagando Quer dizer Se o novo não estiver entregando As pessoas falam de pagar E o partido deixa de desistir Porque ele não tem outra fonte De financiamento É o processo seletivo Para que os nossos representantes Estejam realmente Levando as nossas ideias Tem separação entre os dirigentes E os candidatos Então Para que? Para o cara não chegar E tomar conta do partido E falar Vai ser esse e aquele candidato Não tem carreirismo Não tem Você só pode ir uma reeleição Então a gente montou Um arcabouço De Só pode ir uma Você foi eleito agora E você Só pode ir uma reeleição Para o mesmo cara Para o mesmo cara Então a gente montou Um arcabouço De ferramentas Para fazer com que A gente não dependa De um indivíduo A gente quer Que a instituição Traga esses valores Tanto é que Os nossos deputados eleitos Os nossos governadores Todos estão seguindo A mesma linha A nossa bancada Está votando unânime Nos projetos O nosso governador Eleito de Minas Fez processo seletivo Para a escolha Do primeiro escalão Então assim É um conceito Que a gente está trazendo Para todos os níveis Federal Municipal Estadual Entendi E me diz uma coisa Cláudia Você tem intenção De sair candidata? Não Não? Você quer continuar Na direção Na coordenação Do partido? Eu me sinto muito bem Na coordenação Eu Inclusive Mas se precisar Se faltar mulher Você Você Não Não porque não é Meu perfil Não? Não Eu gosto muito De trabalhar Pela coordenação Gostaria muito De continuar Se o diretório estadual Aprovar Assim permitir Permitir Eu quero continuar Trabalhando em prol Do diretório municipal E vocês Vocês vão passar Pelo processo seletivo De candidatos? Não Também não Eu quero colaborar Internamente Vendo A gente quer Que o novo Cresce É assim Márcia Eu estou no novo Já vai fazer Quatro anos Quando eu vim Para o novo Eu fiquei namorando Novo Durante dois anos Eu nunca fui Filiado a partido Nenhum Estudei muito Novo Falei Não Pera aí O que eu quero É exatamente isso Depois que eu Estatuto Aí eu falei Bom Esse partido Eu acho que Eu vou Botar meu nome lá Porque quando você Bota um nome Num partido É uma responsabilidade Muito grande Sim Porque você está Botando Que nem nós Estamos hoje Mostrando nosso rosto Aqui Ao seu público Então a gente De certa forma A gente é público Já A gente já está Fazendo uma Campanha pública Não temos Eu pelo menos Ao mesmo cargo Nenhum público Mas Você está Falando em nome Do teu partido Do partido Que você acredita Na ideologia Que você acredita E é o que eu costumo dizer Enquanto o partido Estiver dentro É o que eu costumo dizer